Patrocínio Vectra, muito além do lugar comum. Olá, no programa de hoje nós vamos entender o papel da arquitetura de interiores nos projetos comerciais. Moderno, divertido e cheio de personalidade, o escritório do youtuber Pedro Rezente em Londrina foi projetado pelo arquiteto Felipe Rossi para ser um espaço dinâmico que favoreça a criatividade e a interação da equipe de trabalho. Felipe, deu para ver que você quis deixar o escritório com a cara do dono, né? Pois é, Amanda. O ambiente é bastante jovem, bastante descontraído, pelo nosso conceito trazer um pouco de flexibilidade, essa interação de fato do usuário com o espaço. Então, tudo muito colorido, essa conectividade com o YouTube, que é a principal atividade do Pedro, que o Pedro está engajado. Então, é isso. É esse ambiente bastante jovem, onde a gente quebra as barreiras de fato do trabalho. Então, a gente não tem a segregação de espaço, todo mundo trabalha aqui junto, as reuniões acontecem onde eles jogam videogame. Só quando é alguma coisa muito formal que a gente vai para a área de reunião. Então, é essa bagunça mesmo, isso que é o nosso conceito, né? Que é a cara do Pedro, que é bastante jovem, enfim. Felipe, que materiais que você escolheu aqui para ambientar o escritório? Então, Amanda, a gente apostou nas cores, claro, do YouTube. Então, por isso, essa conectividade com o vermelho e o azul, que é a logo da agência, da DR. Então, assim, pela interação do usuário com o espaço, então eles pegam o nicho, o nicho pode virar mesa de apoio, o nicho pode virar puff, para eles sentarem. Então, de acordo com o número de pessoas e tudo mais. Então, essa brincadeira, de fato, o usuário interage com o espaço. O móvel em si não tem uma função só. Ele é multifuncional. Então, essa que foi a brincadeira. E, lógico, o preto, que é uma coisa mais masculina, mais sobra e tudo mais, para também não ficar tão informal assim. E quando a gente pensa num ambiente de trabalho, a gente remete a algo mais sério, né? Meio quadrado. Mas não tem que ser sempre assim, né? Tem que estar alinhado com a proposta do negócio. Não, claro, com certeza. Aqui, como é um ambiente onde... É uma usina de ideias, na verdade, né? Onde a criatividade é muito aguçada, onde a gente precisa despertar isso. Então, a gente, de fato, quebrou, tentou quebrar, romper todas as nossas barreiras, para estimular a criatividade. Então, a gente, a nossa sacada é como se fosse um campo de futebol, onde tem balanço para eles, enfim, para esse momento de descontração e tudo mais. E aqui, até próprio aqui, né? Porque nos horários vagos eles jogam videogame e ficam conversando, enfim. Então, não necessariamente precisa ser quadrado. De fato, a gente pode quebrar essas barreiras, claro, de acordo com o segmento que foi desenvolvido ali e tudo mais, a função que foi desempenhada ali. Na decoração, são objetos que ele coleciona, que ele gosta. Sim, sim. Não só objetos que ele coleciona, são objetos que fazem parte. Então, são prêmios da carreira dele. Como ele recebe muita gente de fora, de São Paulo, Curitiba, enfim. Então, é para, de fato, imprimir a personalidade deles. E, Felipe, apesar de você contar que eles acabam fazendo as reuniões aqui, né? Na sala do videogame, tem uma mesa ali para eles receberem os clientes. É importante isso também no escritório? Com certeza. Como eles recebem alguns clientes de fora e tudo mais, reuniões com pessoas de fora, então eles precisam também transmitir essa seriedade, né? De fato, as reuniões eram para acontecer na sala de reuniões, mas até foi surpresa minha. Eles acabam fazendo tudo aqui. Na sala que era a sala interativa, que era para ser um momento de contração e tudo mais, eles acabam puxando o puff e todo mundo se alocando aqui. E acaba acontecendo tudo aqui. Daí, então, na hora de assinar um contrato ou algum mais sério, enfim, daí eles vão até lá. O sucesso de uma loja do varejo está diretamente relacionado com a arquitetura do ambiente. É papel do arquiteto pensar em estratégias de design para enriquecer a experiência de compras e tornar o espaço atrativo para os clientes. Renato, o que a gente tem que pensar na hora de elaborar um projeto comercial, especificamente falando do varejo? Eu acho que fundamental para o ponto de partida é você conhecer o produto. Você se aprofundar sobre os materiais, sobre as necessidades do lojista, os pontos favoráveis, os pontos negativos daquele produto, para a gente tirar o melhor e conseguir um projeto o mais certivo possível. Falando especificamente dessa loja, que é uma loja de sapatos voltada para o público masculino, eu vi que você usou bastante nichos aqui para aproveitar bem o espaço. Qual foi a estratégia que você adotou? Aqui nós tivemos duas questões importantes. A primeira, que foi logo de cara, o cliente solicitou espaços para colocar depósito, porque o depósito superior não era suficiente para a quantidade de produtos. Então nós tivemos que criar opções para ele esconder essa mercadoria, guardar essa excessiva quantidade de peças. Fora isso, a gente optou por nichos, ao invés de prateleiras, que é o convencional utilizado na maior parte das lojas, justamente para quebrar um pouco essa imagem de loja convencional de sapatos, para que seja mais atrativo. Que passe, claro, é um produto que visa um público mais sofisticado, mais elegante. Então a gente tentou trazer um pouco de sofisticação para o próprio espaço. Renato, agora a gente está em outro espaço, uma loja de vestuário masculino. É um espaço mais amplo, mas aqui também ele precisa expor mais produtos, né? Como é que você pensou nessa arquitetura? Exato. Dando continuidade no mesmo raciocínio da loja anterior, aqui a gente teve uma outra dificuldade, que não é esconder o estoque, é mostrar o estoque. Porque ele tem uma diversidade muito maior de produtos, né? Não só do mesmo tipo, como vários tipos de camisa que ele precisa mostrar, e tamanhos diferentes, mas também outros tipos de peças, né? E aí com isso também a gente criou uma flexibilidade maior para as modulações. Então todas as prateleiras existentes, elas têm opções de serem retiradas e trocadas por outro tipo de acessório, por cabide, arara. Isso possibilita que a loja também consiga ter uma vida própria, para ela consiga ter uma exposição diferente em cada momento. E aqui, que materiais que você optou para decorar e chamar a atenção dos clientes? Da mesma forma, uma das solicitações era deixar o ambiente bem masculino. Então optamos também pelos tons mais escuros, para deixar a loja um pouquinho mais intimista, mais fechada. Mas da mesma forma optamos por algo para chamar a atenção para o interior. Então a gente tem bastante decoração para o interior, tem um revestimento 3D no fundo, que acaba sendo atrativo também visualmente, porque ele rompe com um pouco da mesmice do espaço e atrai o cliente até a parte interna também, a mesma coisa. E aqui também tem um mezanino que recebe os clientes. Exato, a loja é maior, então você tem acesso pelo elevador para ter acessibilidade e também a gente consegue, através de uma escada metálica, com cabo de aço também, para trazer esse aspecto mais masculino e um mezanino completo lá em cima para dar continuidade na exposição dos produtos. Sempre a arquitetura tem que estar planejada de acordo com a proposta do negócio e do que a marca quer passar para o cliente. Exato, eu tenho uma criação também da parte de marketing e meu pai sempre atuou nessa área. E isso favorece muito na hora de a gente trabalhar com projeto comercial, porque a gente não pensa só na parte arquitetônica, a gente pensa na parte comercial também, a gente pensa na exposição da marca. Isso é um fator muito positivo. Você tem locais estratégicos, a marca. Você não sabe se o cliente vai se fotografar, se ele vai tirar foto do ambiente. A gente tem que expor a marca do cliente também. Hoje você viu que o papel da arquitetura comercial vai muito além de decorar e organizar. É função do arquiteto criar ambientes bonitos, que sejam funcionais e agradáveis, seja para o colaborador de uma empresa ou para os clientes de uma loja. Te espero no nosso próximo encontro. Até lá! Patrocínio Vectra Muito Além do Lugar Comum